Bom dia pra senhora também! Bom dia, Sr. Tobias! Ô, bom dia, Dona Cláudia! Bom dia, Sr. Tobias! Bom dia, Sr. Rogério! Bom dia, Sr. Tobias! Opa, bom dia, Sr. Fernando! Ai, meu Deus! Dá pra abrir rapidinho pra mim? Em primeiro lugar, bom dia, né, Dona Paula? A senhora dormiu comigo? Oi? Na hora que a senhora nem falou bom dia! Eu tô com tanta pressa que eu nem vi que era você, Sr. Zé! É Tobias! Então, Sr. Tobias, não vai dar pra conversar, tá? É o seguinte, eu tenho que visitar um cliente, senão eu perco o negócio? Aí eu caí numa blitz! Eu esqueci a minha carteira com todos os meus documentos dentro do apartamento! Pelo jeito, esqueceu a educação também! Como? Não! Nada! Ok, desculpa, Sr. Tobias, pronto! Agora abre esse portão que eu tô sem tempo! Nem pra falar bom dia pro porteiro? É! Nem pra falar bom dia pro porteiro! Agora abre a merda desse portão, senão eu vou perder o meu cliente e vão enguixar meu carro, caralho! A senhora mora aqui? Faz 15 anos, Sr. Tobias! Então, por gentileza, a senhora, por gentileza, pode mostrar seu RG? Como é que é? Quem eu não conheço, só entra com documento! Mas você só me conhece? Conheço nada! A senhora nunca me deu bom dia! Mostra o RG, por favor! Eu só posso mostrar o documento se eu entrar! A senhora só pode entrar se me mostrar o documento! Filho da puta! Olha que eu mando prender a senhora, hein? Mas eu quero o filho! Pois não! Bom dia, Sr. Policial! Bom dia, Sr. Tobias! Que posso servi-lo! Essa maluca que tá tentando invadir meu prédio! Em primeiro lugar, eu moro aqui, seu policial! Em primeiro lugar, bom dia! A senhora dormiu comigo! Em segundo lugar, seus documentos, por favor! Os meus documentos estão no apartamento! Esse idiota me deixa entrar! Sei! A senhora acha que eu vou cair nessa conversa! Eu não acredito que você é tão idiota quanto esse idiota! Bom, agora eu vou ser obrigado a prender a senhora por desacato à autoridade! Que isso? O que que tá... Tira a mão de mim, seu retardado! Eu quero falar com seu superior agora! Bom dia, Sr. Sargento! Bom dia, Sr. Tobias! Bom dia, bom dia, bom dia, soldado! Bom dia, bom dia, senhora! Bom dia! Graças a Deus, Sr. Sargento! Eu juro que a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é matar esse desgraçado! A primeira coisa que a senhora deveria ter feito é me dar bom dia, porque a senhora dormiu comigo! Segunda coisa, a senhora não vai matar ninguém, porque isso seria tentativa de homicídio, né, minha senhora? Eu não acredito! Eu só falo na presença de um advogado! Bom dia, Sr. Advogado! Bom dia, Sr. Tobias! Bom dia, Sr. Advogado! Bom dia, Sargento! Bom dia, Sr. Advogado! Bom dia, Sr. Advogado! Bom dia, bom dia! Bom dia, Sr. Advogado! Claro! Bom dia, Sr. Advogado! Pelo amor de Deus, me tira daqui! Pelo amor de Deus, digo eu! Primeiramente, bom dia, ou a senhora dormiu comigo! E, segundamente, pelo que eu tô ouvindo aqui, a história da senhora é no mínimo 15 anos de recusão! Inclusive, a senhora devia... Bom dia! 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 Seu Tobias! Seu Tobias! Eu desisto! Bom dia, Seu Tobias! Mas agora é tarde, né, dona Paula? Boa noite, Seu Tobias! Boa noite pra senhora também! Dorme com Deus! Ô Seu Tobias! Ô Seu Tobias! Eu já falei bom dia, eu já falei boa noite! Me tira daqui! Eu sinto muito, dona Paula, agora já acabou o meu expediente de portaria, só amanhã às 8 horas. Vamos lá, atenção e ação! Obrigada! Porra, bicho! Desculpa, bicho! Ele arrancou! Desculpa! Tem que ter um vídeo, bicho! O cara pegou, o cabelo torfe, tá atrapalhando! Em vez de pôr a perda, ele torce! Desculpa, desculpa, eu achei que não é doido! Eu roubei o cabelo dele!